A partir do momento que você compra uma criptomoeda, você tem algumas opções de lugares para guardá-la. Assim como a gente guarda o real e o dólar em uma carteira de dinheiro, o Bitcoin e as altcoins podem ser guardadas em carteiras digitais online ou offline, que funcionam como uma conta bancária, só que neste caso a carteira digital funciona para enviar, armazenar e receber moedas. No entanto, gente, é importante lembrar que é você o único responsável por manter esse saldo seguro. Então se você perder sua carteira, esquecer a senha ou alguma coisa do tipo, não terá nada que a Bitcoin Trade poderá fazer para te ajudar. Outra opção é deixar na Bitcoin Trade, porque a corretora tem uma equipe que trabalha totalmente focada em manter os seus saldos seguros. Além disso, a Bitcoin Trade tem a capacidade para dar suporte nos mais variados casos que podem acontecer de esquecimento de senha, recadastro de 2FA e outras coisas.